Família, hoje nós vamos jogar Minecraft Prisão. Basicamente, nós somos alguns prisioneiros e fomos transferidos das nossas celas para uma ilha. E nessa ilha, nós precisamos trabalhar em algumas minas e coletar o maior número de recursos possíveis para conseguir dinheiro. Com esse dinheiro, nós conseguimos comprar equipamentos como armaduras, espadas, ferramentas e até mesmo uma casa. O legal é que quanto mais dinheiro a gente tem, mais itens a gente vai comprando, até mesmo armaduras muito feras para poder ser meio que o líder da prisão. Já deixa o seu joinha e vem com a gente nessa aventura, vai. Ok, pessoal, estamos aqui no Minecraft Prisão, cara. Cara, eu não sei de vocês, mas Pocão, Iaguinho e Cauê, a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir nossa liberdade, hein, velho. Eu já tenho rango já, meu irmão. Tá respeitando, respeita aqui o meu frangão. Pocão, por que você já tem esse negócio aí? É marmita. O cara, mano, leva um... O frango reviveu ali, velho. Ele revive depois, o que é isso? Tá, pessoal, já tem alguns policiais aqui. Parece que essa galera tá meio incomodada com a gente parada aqui no... Ó, ó, os caras tão mandando a gente descer aqui mesmo, velho. Vamos trabalhar, TT, vamos trabalhar. Trabalha, meu parceiro. Pra sair daqui, pra sair daqui. Tá, pessoal, eu não sei vocês, mas eu quero conseguir minha liberdade o mais rápido possível daqui. Então, pra isso, a gente vai ter que trabalhar, mano, até o sol ficar quadrado. Então, sua liberdade, você vai fazer cavando. É, trabalhar até fazer... Mano, olha, tá vindo aqui os policiais, velho, os caras tão bravos com a gente. Os caras tão bito. Ó, tá todo mundo fiscalizando. Tá, Cauê, eu tinha falado pra você, você não comia aquela rosquinha daquele cara, mano. Você decidiu comer. Então, o que que aconteceu, TT? Eu tenho uma coisa pra te contar, irmão. Eu tenho uma ideia. Vamos tentar furar aqui até o final desse negócio aqui pra ver se a gente vai embora. Tá, Cauêzinho, eu tenho uma ideia melhor ainda, mano. A gente tem que pegar aqui, família, a maior quantidade de itens pra poder escapar um dia dessa prisão, cara. E tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou a gente pode, mano, conseguir vários itens e acabar construindo uma casa por aqui. Ou conseguir a nossa liberdade, mano. É, ou a gente joga os policiais dentro do buraco, aí. Também pode rolar, é. Eu gosto dessa ideia aí do esporte. Não, o Cauê, ele se cavou aqui. Eu quero ver pra ele sair daqui agora. Então, eu tô tentando fazer um buraquinho, sabe? Só pra eu ir embora, sozinho aí, já que vocês não quiseram. Pior aqui, mano, não é só nós que tá trabalhando. Tem mais gente trabalhando aqui dentro também, mano. Cadê onde que ele caiu? Aí, Iago, encontrei o final, Iago. Vou embora. Vamos, cadê? Vamos, bora. Pera aí, vocês chegaram no final aqui? Aonde, mano? Eu achei agora. Pula não, vai ter que voltar depois, viu? Tete, pula aqui, Tete, pula aqui. Pula não, vem com a gente, Tete. Vem com a gente. Tete, Tete. Eu também, vocês vão ter que fazer uma escada, velho. Aí, ó, fiz a escada pra você. Tete, você fez aqui o buraco, agora você sobe. Você faz escada pra subir. Tete, ajuda a nós, Tete, ajuda a nós. Oh, dá pra dar pulo alto aqui. Eu sei, eu sei como fazer isso aí. Oh, se liga só, pessoal. Pau, aqui do lado tem um lugar onde a gente vende aqui as madeiras. Então, aqui, ó, mano, já dá pra gente, pelo menos, conseguir um dinheirinho com que a gente tá com essas madeiras que a gente tá coletado aqui, ó. Já tem uma moeda aqui, hein? Já tá rico? Já tem um Didi, né? Ah, o Pocão já tem a moeda pra dar o jet, meu irmão. Respeita. Pocão, eu não sei, velho. Eu já tô com 86, velho. E, ó, pelo que eu tô vendo aqui, pra gente poder comprar um machado pra ajudar, o machado mais barato é o de madeira, que custa 100 moedas, mano. Ah, não sei, né? 100 moedinhas. É, é, é o, é o famoso, não vai dar. Não vai dar, dá, Pocão, não vai dar. Vai, tem que dar, tem que dar. Cara, sabe o que eu não entendo? A gente fica coletando madeira aqui pra comprar um machado de madeira, né? Não é mais fácil a gente fazer o machado de madeira, hein? Pois é, mano. E outra coisa, eu nunca vi um ladrão, na verdade, um prisioneiro, que ele consegue dinheiro. Que, 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 que lugar que a gente consegue dinheiro? Trabalho, né, mano? Faz cadeira, faz trabalho de lé, é verdade, é verdade. Aí ganha 10 centavos por hora. Cara, sabe, ó, Cauê, dá pra gente até comprar uma casa aqui, mano. Nós vamos mudar de vida, né? É verdade, é verdade. Meu Deus, nós vamos mudar de vida. A gente é prisioneiro, a gente é uma pessoa normal, né? Vamos brincar, né, mano? Só pra saber. Eu falei pra você não comer aquela rosquinha, mano. Você decidiu comer a rosquinha do cara e veio parar aqui, velho, né? Ó, o cara tá me olhando muito... Meu filho, sai daqui, deixa eu trabalhar aí, por favor. Não. Você tá olhando aqui, ó, policial, sei lá o que ele é. Vou falar pra você, a mão tá começando a doer. Não, não tá, não. Para não, Iagão. Ó, eu já tô conseguindo aqui passar o meu, velho, deixa eu ver. Vou vender aqui, mano. Pô, as madeiras custam tudo a mesma coisa? A minha custa 100, essa daqui a minha custou 100, velho. Não, 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 não. Cada madeira tem um preço. Tem o mesmo valor, velho. Cada madeira custa 1. Pessoal, subi na vida, mano. Consegui comprar um machado de madeira, velho. Ajuda a nós aí, pega a madeira e dá pra nós. É, boa, boa. É, ajuda a nós. Vou falar a verdade, sabe o que mudou, mano? Mudou é nada. Quase nada, mano. Pegar na mão e pegar no machado de madeira. Tá brincando. Mudou é que você tá 100 e menos, você tá com C negativa. Tá, família, ó. O objetivo aqui, mano, é a gente conseguir pegar muita madeira, cara. Tipo, muita madeira, porque com madeira a gente vai conseguir dinheiro. Com o dinheiro nós conseguimos passar pro próximo nível. Eu ali, quando eu tiver, mano, 90 de ouro, eu passo pro meu próximo nível. Que eu ainda sou nível B, velho. O pocão é nível A, velho. Então... Você sabe por quê? A de Andrei. Ô, TT, você devia ter feito ao contrário, né? Você devia ter tentado o par da Barra Grade antes de ter gastado as moedas, né? Não, mas, pocão, mas, Iagão, o que que adiantar eu ir pra uma... A próxima mina que eu ia aqui é a mina de pedra, né? Então, mas ao invés de você comprar machado, você devia ter comprado picareta. Não, mas, Iagão, eu não penso. Mas será que paga mais? Deixa eu ver. Vamos ver se aqui o cara pega aqui picareta. E pagar mais. Mas eu tô aceitando também esse daí, o outro ali. Eu já quebrei tanta madeira que tá doendo, sabe, o joelho do braço? Lógio demais, meu irmão. Ah, não, Iagão, todo mundo vê a mesma coisa. Nossa, Iagão, eu garotiei pesado, mano. Uma picareta de madeira era 100, mano, de moedas. Então, eu falei pra tu, você garoteou. E é bom que a gente já compra esse. Nossa, os caras aprenderam com meus erros, mano. É isso aí, mano. Você garoteou pra... Boa, boa. Hoje até 50 é dinheiro. E aí, o que eu faço? É 100, pocão, é 100. Pocão, compra, mano. Você precisa comprar... Olha, olha. Compra o próximo nível, pô. Olha, olha. Vai pro próximo nível. Senão, você não vai conseguir ir pra mineração de nível B, velho. Nossa, é uma aldade no coração. Escuta, caldo e água. Quando vocês chegarem 60 de moeda, digita no chat aí, barra grade, que vocês vão pro próximo nível, beleza? Escrevi barra grade. Barra grade? Ah, tá, Iagão. Você não tem ouro suficiente. Eu tô com 66, não tem. É porque você não tem, porque você não tá trabalhando direito, né? É, porque você tá trabalhando, né? Eu tô com 66 ouro. Percebe uma coisa. Eu sei que você tá bloqueado. Eu posso fazer um comentário aqui agora? O machado que eu comprei vai quebrar agora. Olha, olha o meu nível. Eu fui pro nível B. E agora? O que eu faço? Agora você trabalha pra comprar uma picareta que custa 100 de madeira, velho. É, então, galera. Vocês têm que colocar grade up. Então, por que eu fui pro nível B? Por que eu fui pro nível B? Pra onde? Porque você libera a próxima mina. Você libera a próxima mina, entendeu? Mas beleza, mas eu não tenho picareta pra destruir ela. Então, mas você vai... Mas a gente tem que trabalhar. Aí você pega mais madeira pra conseguir comprar um dia a picareta. Cauêzinho, a gente tá na mesma. Cauê, você pode quebrar com a mão, não pode não? Ah, eu não sei. Nossa, eu tô com 60, galera. Se eu conseguir mais um pouquinho, família, eu já vou conseguir pegar 100 de moeda. E daí eu vou conseguir passar pra próxima nível. Mas você vai ter que upar, Tete. Mas, Cauê, você tem ideia? Ó, uma pedra você quebrando com a mão, ela vale 3 ouros. Uma pedra com a mão? Aham. Você tá quebrando pedra com a mão, Spock? Não, não é possível. Cadê isso? Mas você vai demorar 3 anos, velho. Mas vale 3. Não, mas... Mas o tempo você faz. Deve ser mesmo o tempo, né? Deve ser mesmo o tempo. Nossa, olha isso. O pocão tá ali na... O pocão tá no processo ali, ó. O tempo que eu vou demorar quebrando a pedra é o tempo que eu vou demorar quebrando... A vontade de ir embora daqui é maior, tá? E, Spock, eu acho que essa teoria de quebrar pedra na mão não é muito boa não, hein, velho? A madeira vale... É que você sabe o que eu fiz, né? Foi a mãozinha. Eu passei uma fita no mouse e só vou direcionando a mão. Nossa vida, hein, velho? Olha... Pessoal, nós precisamos ser prisioneiros inteligentes. Quanto que vale cada madeira dessa daqui que a gente tá quebrando, velho? Um. Um? Um. Um? Um? Um. Nossa, mas não, pera aí. Cauê, vamos começar a quebrar junto, ó. Vamos fazer uma... Não, mas ela não quebra, velho. Ela não quebra nada, moça. Não, não, não. Vamos ver o que vale a pena, pegar três madeiras ou se é pegar uma pedra. Ah, beleza, 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 beleza. Então vai lá, Cauê. Pera aí, pera aí, calma, calma. Quando você falar já eu começo a quebrar aqui, vai. Então você tem que quebrar três madeiras, tá? Eu vou quebrar uma pedra. Três, dois, um, vai. Tá. Vai, ó. Vamos lá. Quebrei uma. Não pode garotar, hein, Cauê. Quebrei a segunda e agora a terceira... Quebrei a minha pedra já. Ah, então é o mesmo tempo. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo pra conseguir a mesma coisa. Então ficou aqui, ó. Tá entendendo? Tijolinho, tijolinho. Pocão, mas sabe o que é o lado bom, mano, de você ir pegando madeira? É que você não tem esse tempo aqui que você fala, putz, essa pedra tá demorando muito. Mas o tempo que você tá aqui, você vai resenhando. Pocão, então me conta como é que foi a sua semana. Como é? Fala, fala. Minha semana... Minha semana começou com a dieta, que vai acabar sexta-feira. O quê? Você tá fazendo de alta de... O Pocão tá fazendo a dieta do low carb, velho. Low carb, eu perdi nove quilinhos, mano. Nossa, nove quilos, velho. Pocão, eu comecei a fazer a dieta sabe do quê? Do quê? Acordar todo dia às seis horas da manhã, mano. Essa é a minha dieta, velho. Você tá apostando corrida com o xoxô, eu sei. Família, eu tô todo dia, mano, todo assim... Mano, todo dia às seis horas da manhã, o autente já tá acordado, tô lendo um livro, já leio minha bíblia, já mando mensal... Ah, não, não, não! Olha esse cara aí, olha, ele ainda quebra madeira na minha frente, velho. Olha só, o Iago começou a mudar de vida e esqueceu da gente já, já ficou a estrelinha. O que ele fez? Já tô... Ficou a estrelinha, cara. É normal, normal, velho. Olha! Iagão, eu tô chegando. Cadê o Pocão, cadê o Pocão? Eu tô aqui vendo quanto custou a picareta. Seis horas pro Pocão. Seis horas pro Pocão. Putz, vou dar um fora daqui. Vou sair dessa mina de madeira, mano, meus tempos. E se eu falar que só nesse tempo eu já peguei 30 moedas? O quê? Só nisso que eu fiquei falando aqui? Eu tenho... Eu já tô com 16 pedras, mano. Iagão, mas é porque... Nossa, é porque eu garotiei, mano. Se eu não tivesse garoteado, eu já tava rico também, mano. Olha isso. Olha o Pocão, olha o Pocão. Valeu, Pocão, valeu, Pocão. Nossa, ele pegou minha pedra, velho. Iagão, 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 tô no game. Ixi, olha o Pocão. Mano, o Pocão tá lá, mano, a luta ali, ó, pegando a moedinha. Ai, eu tô aqui de boa, mano. Vamos pegar a pedra do Pocão, mano. Ô, você para de quebrar a pedra, eu vou te banir, velho. Nossa, o Cary, a melhor coisa é pegar. Nossa, eu caí. Meu Deus, deu uma mina. Já comprei a picareta. Vai, Pocão, só falta tu. Vambora, vambora. Não, você já tava jogando. Cheguei aqui no rolê depois. Não. É isso, não. Que jamais, Iagão. Pocão, a gente chegou nisso aqui junto. Iagão, a gente só não chegou aqui junto, como é que vai dar um fora daqui todo mundo junto também, velho. Ô, galera, a gente só tem um probleminha. A picareta tem tempo, né? De... Não, tempo não. Tem... É verdade. É, ela tem durabilidade, né? Ah, mas, eu quero ver. Se a gente ia pegar tudo isso aqui, velho, e conseguir vender e pegar uma picareta nova... Olha, eu já tenho 50 pedra, mano. Que é isso? O cara já tá com 50 pedra. Iagão, já dá aquela olhada lá pra gente quanto é que custa a próxima picareta, mano. Vamos lá, vamos ver. Ó, tá tudo isso. Não, a próxima ilha. Esquece que tem que dar grade, hein, mano. A próxima ilha, se não me engano, é 89 de ouro. É 90? Não, acho que é a próxima que vai ter ferro. Ah, não, mas... Mano, eu tô com 163 de ouro. Mas eu acho que eu não vou comprar a próxima ilha, não. Eu acho que eu vou juntar pra fazer mais uma picareta boa. Viu? E depois eu compra, aí depois eu compro. Eu tô com 163 de ouro já, mano. Não, mas a picareta de madeira, ela não tá demorando, cara. Ela tá até indo rápido, mano. Ela vai rápido, ela vai rápido. Mas depois, que é o dinheiro pra pagar outra dessa aqui, então? Ah, mano. É, putz, vai quebrar. A minha já vai quebrar, já. Eu tava vendo ali. Pelo que eu tô vendo aqui, tem chance da gente encontrar ferro, carvão e pedra aqui no meio. É, é verdade, é verdade. E se a gente conseguir, deixa eu ver quanto que custa a próxima picareta. Putz, a próxima picareta é a de ouro. Ela custa 300, acho que nem vale a pena, mano. É, acho que é bom a gente ficar assim por enquanto, ó. Cara, sabe o que é engraçado? Eu olho daqui de cima, tá o porcão lá até agora quebrando a pedra na mão, velho. Não, o mundo é feito de quem tem paciência. Porcão, paciência é uma coisa que a gente aprendeu. Paciência é a virtude, Jô. Paciência é a virtude, é. Pessoal, comenta aí embaixo que era a paciência do porcão, mano. Porque a paciência do porcão te leva a lugares extraordinários, né? Eu adorei. Isso aqui é tão relaxante. Eu quero subir logo, eu quero sair de vida. Eu quero transladar pra outro universo, irmão. Só pra provar que você realmente quer dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão, velho? Eu preciso saber, mano. Você tá disposto a não só sair daqui. Como nós quatro vamos ter que sair daqui. A gente lutar e dominar essa prisão, velho. Ó, vamos dominar, velho. Porque olha só que da hora, galera. Se vocês estiverem comigo, a gente vai ter uma missão muito. Mas muito, velho. Muito épica. Que vai precisar de planejamento, mano. Pra gente dar um fora daqui. Mas no tempo que a gente vai aqui viver da melhor forma possível. Que é o seguinte, galera. Com todo esse ouro que a gente pega, nós podemos fazer duas coisas aqui dentro da prisão. A primeira é comprar armaduras. Poder usar armaduras pra poder batalhar com outros players. E ir pra... Que isso? Ministro de níveis, mano? Tem um cara aqui que eu falo com ele, velho. Que é que, ó. A gente pode falar com o cara do mestre PVP. E ir pra arenas lutar com a galera. E também nós podemos falar com o mestre de obras pra construir a nossa casa. Junte ouro. Junte bem o seu ouro. E compre um terreno para construir ele. Vamos ser os caras que vão dominar esse lugar aqui, mano. De tanto recurso que a gente vai ter, ninguém vai nem segurar mais nós, velho. Esse vai ser o nosso universo agora. Estou preparado. Onde eu compro a picareta? É aqui, ó. Eu vou falar pra vocês, hein. Eu tô no nível C, viu, mano? Só tá eu aqui, mano. Olha ele. Olha ele. E o plano de estar todo mundo junto, mano? Ele já largou, não. Mas eu não consigo comprar. Como que é? É ali, ó. No cara embaixo. Bate no carinha ali, ó, pocão. E aí você pega a... Ah, eu fui pro C. Como é que eu vou pra agora lá? Grade? É, você vai no... É, grade up. Ô, galera, aqui tem ouro, tem ferro. Não, não, mas tá. Como é que eu vou pra aí? Como é que eu vou pra aí? Pode. Volta lá, volta lá. Ué, zero, zero, zero. Zero, zero, zero a mina. Ó, pocão, eu vou vender aqui as minhas e vou subir de nível, velho. Vende aí e sobe de nível, guys. Que é mais fácil, mano. Eu vou falar com o cara aqui agora, velho. Vou falar com o cara que sobe de níveis. É esse aqui, ó. É o mestre de níveis. Olha aqui. Ih, aqui, ó. Quem tá aqui comigo? Quem, 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 quem? Não, 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 sai, 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 que aqui é meu, aqui é meu. Ô, Iagão, pra chegar no próximo eu tenho que estar barra grade, velho. É, grade up. Barra grade. Quanto de dinheiro precisa? 90. Nossa, eu encontrei ouro. Ui. Uai, não deu certo, Iagão. O quê? Você já tá no C, nível C? Eu tô, mano. Então, vai lá pro começo, lá onde tá, teleportar pra minha mina lá, que você vem pra cá. Pera aí, não. Ah, tô no nível C, velho. Então vem. Ó, galera, ali em cima do meu nome, velho, aparece qual nível eu tô. Então, ó, eu tô nível C, tenho 15 de ouro, e pra ir pro próximo nível eu preciso, mano. Juntar. Uai, cês tão aqui? Tô pegando ferro e ouro. Tá ligado, irmão. Nossa, dá pra pegar com picareta de madeira? Dá, 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 dá. Pode minerar, só que eu recomendo. Ó o TT aqui, ó. É, já. O ferro não é bom de pegar, não? Me empresta essa picareta aí. Quanto que o ferro dá? Quanto que o ferro dá? Eu acho que o ouro, vamos ver qual que dá mais. Aqui tem ferro e ouro. Vê lá, vê lá, vê lá, Iago, quanto que dá. Pera aí, ó, vamos ver. É que aqui, camisinha, aqui ninguém quer sair mais daqui. É, então, é isso que eu tô. Os caras entram, uma vez que os caras entram, tá, mano. Como que eu faço pra ir? Você tá em qual nível, mina, velho? Tô no C. Então vem pra cá, vai lá no começo e lá tem... Nossa. Vá pra mina do seu nível, velho. E aí que você vem pra cá. Ouro vale 10 gold. Uh! Ferro vale 7. Carvão vale 5. E pedra vale 3. Galera, foco no ouro. Foco no ouro, mano. Foco no ouro, mano. Vocês vão pegar esse ouro aqui, mano. E é esse ouro que vai levar a gente pro próximo nível. Mas, bom, família, eu vou deixando esse vídeo de Minecraft prisão por aqui. Se vocês quiserem mais aqui no canal, querem ver essa evolução, cara. A gente dominando a prisão. Conseguindo, mano, comprar coisas. Construir a nossa casa e dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Sem antes deixar a nossa história. Deixem muitos joinhas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus. Jesus te ama muito. Um grande abraço. E tchau. Falou. Falou, meu irmãozinho. Falou. 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 Falou.